Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou responder perguntas pessoais que o pessoal lá do Instagram me fez. Hoje, o dia em que esse vídeo está indo ao ar, quarta-feira, é o dia do meu aniversário de 26 anos e por isso eu resolvi postar um vídeo especial aqui no YouTube respondendo essas perguntas pessoais. Eu pedi para o pessoal lá no Instagram me deixar perguntas criativas e de boa, né, nada muito polêmico, para responder aqui nesse dia. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, é gabriela.bevenuto. Antes de começar a responder as perguntas, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal e também a deixar um like, né, compartilhar o conteúdo aqui do canal com pessoas que você sabe que gostam de livros. Nós temos vídeo toda semana, mas vamos deixar de enrolação e vamos para as perguntas. Estela Lima perguntou, tem algum lugar que sonha em conhecer? Eu não tenho muitas pretensões, assim, de, ai, meu Deus, é um grande objetivo de vida, conhecer o mundo, viajar. Eu gosto muito de viajar, mas para mim pode ser, assim, uma cidade aqui do lado ou para o outro lado do mundo que eu estou feliz do mesmo jeito. Mas, assim, um lugar específico que eu gostaria muito de ir é a Itália. Tem regiões específicas da Itália, mas eu queria muito passar alguns dias lá e passar por algumas regiões. Eu amo, amo, amo muito a Itália, sabe, tanto as paisagens como a cultura, a arquitetura, então queria muito ir para lá. A Luísa perguntou, uma memória marcante da infância. Minha infância, deixa eu ver, eu brincava muito na rua, né, então eu tenho muitas memórias de brincar, passar o dia brincando na rua, mas eu tenho muitas memórias marcantes com relação a livros. Eu li muito o Gibi da Turma da Mônica quando eu era criança, eu li aquela série dos caras do Pedro Bandeira, inclusive eu estou relendo um desses livros, estou lendo, na verdade, que é o Droga de Americana, que eu não tinha lido quando criança, mas, enfim, eu tenho muitas lembranças boas de noite, ficar lendo os Gibis da Turma da Mônica, de passar as tardes na casa da minha tia, lendo Pedro Bandeira, então eu fui muito acompanhada por esses livros, né, e, assim, hoje em dia eu amo ler livros infantos juvenis e infantis, mas ter lido esses livros quando criança tem um sabor, assim, todo especial. A Elaine, que é a esposa do Rafael Pablo, perguntou, como você conheceu seu esposo? A gente se conheceu na internet, numa rede social chamada Goodreads, que é só de livros, a gente brinca que lá é uma vila, é uma aldeia, todo mundo se conhece porque é uma rede social bem pequena, principalmente aqui no Brasil, e lá você pode fazer review de livro, dizer o que você está lendo, e como todo mundo meio que se conhece, assim, né, se tiverem gostos de leitura parecidos, a gente acabou se conhecendo por lá, ele já me acompanhava tanto aqui pelo YouTube, como pelo Instagram, e foi por lá que a gente começou a conversar, a gente foi conversando cada vez mais, e estamos aqui casados. Comentem aqui embaixo se vocês querem que a gente conte toda a nossa história, que eu posso tentar convencer o Pedro a gravar esse vídeo aqui pro YouTube. A próxima pergunta é, como você mais gosta de celebrar seu aniversário? Gente, eu amava marcar, assim, um rolê, marcar um piquenique, num parque lá de Fortaleza, chamado Parque do Cocó, quem é de Fortaleza vai saber, ou no Adai e o Barreto, chamava, assim, os meus amigos da escola, do ensino médio, os amigos da faculdade, os amigos da igreja, os amigos de todos os meus círculos sociais, juntava todo mundo no mesmo rolê, num parque, né, aberto, cada um levava uma comidinha, a gente estendia várias toalhas lá, levava caixinha de som, ficava dançando músicas estranhas, brincando, era muito, muito, muito divertido, eu fiz isso por uns quatro anos seguidos, não consegui fazer isso em 2020 e 2021, e agora em 2022 vai ser um pouquinho diferente, né, porque tô morando aqui no Rio Grande do Sul, tenho que arranjar, né, descobrir novos meios aí de comemorar o meu aniversário, mas geralmente reunir a galera é o que eu mais gosto de fazer. Pri perguntou, o que falaria para a Gabi de anos atrás? Gente, assim, eu diria só pra relaxar, sabe? Quando a gente é mais novinho, a gente se preocupa com tanta coisa que, né, você nem sabe se vai acontecer, se não vai acontecer, então a gente se preocupa tanto, e eu falaria para a Gabi, adolescente mesmo, para não procurar amizade de quem não quer amizade com você. Sabe aquele grupinho influente, popular, eu detesto a palavra, mas enfim, de pessoas que você quer ser amiga delas, quer se aproximar delas, mas essas pessoas só te desprezam? Eu diria mulher, vai ser amigo de quem quer ser teu amigo, né? Então eu diria isso porque eu sofri bastante nessa questão de querer entrar num grupinho, de querer ser amigo, né, de pessoas que não estavam nem aí. Eve perguntou, se pudesse ver algum momento histórico da Bíblia, qual veria? Com certeza a criação. Com toda certeza da vida a criação. A Primelo perguntou, se pudesse pegar uma qualidade do seu esposo, o que pegaria? Ai, gente, tem várias, mas eu acredito que a gentileza, a bondade do Pedro, sabe? E ele é muito amável também, então com certeza é uma habilidade. Eu me acho mais bruta, sabe? E o Pedro é muito amável, muito paciente, então com certeza eu pegaria, assim, um punhado de qualidades. A próxima pergunta é, quais lugares do Brasil e do mundo você já conheceu? Gente, do mundo só o Brasil, né? Mas aqui no Brasil eu conheço alguns dos estados do Nordeste, o Ceará, né, que foi onde eu nasci, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, acho que só, e o Rio Grande do Sul, que é onde eu moro hoje, é isso que eu conheço do Brasil. Eu quero muito, muito visitar o Paraná ainda esse ano, quero ir pra Curitiba. Gente, escureceu aqui total, tá uma nuvem aqui na minha cara, mas vamos continuar esse vídeo que tá quase terminando. A próxima pergunta é se eu faria alguma coisa diferente na festa do meu casamento. Gente, faria sim. Eu com certeza levaria umas tapaué pra eu poder levar meu bolo e meus docinhos pra casa, né? Saudades, queria ter comido os docinhos do meu casamento, comi só alguns. E outra coisa que eu faria era cortar sem dó pessoas da minha lista de convidados. Quer dizer, eu faria outra coisa também. Cortaria, né? Cortaria mesmo, porque tem um monte de gente que não se importa com você, que vai ficar ali chateadinho se você não chamar, mas a pessoa não se importa com você, não se importa com o seu bem-estar, não tá se importando com nada que tá acontecendo ali naquele momento, né? Ou então vai, só por ir. Então eu cortaria sem dó, nem pena, nem choro, nem ranger de dentes. E uma outra coisa é, eu faria um chá de panela. Sim, faça um chá de panela, não abra mão. Eu achei que seria muito complicado, né? Eu fazer, porque a gente casou no Ceará e veio morar no Rio Grande do Sul, mas eu teria esforçado mais, botado o tico-teco pra funcionar, pra tentar fazer um chá de panela, porque a gente teve que comprar muita coisa quando a gente casou, sabe? E tem várias coisas, até coisas pequenas mesmo, que a gente pensa, não, a gente vai comprando aos poucos, só que um monte de pouca coisa se torna uma grande coisa, né? Então, com certeza, eu teria feito um chá de panela. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar uma maratonada aí nos últimos vídeos que saíram. Nós estamos aqui com vídeos toda semana, bonitinho. Mais pra frente teremos dois vídeos fixos aí na semana, então já se inscreve, ativa o sininho também pro YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.